E a Expofeira terminou hoje em João Pessoa, Paraíba. Um dos maiores eventos do agronegócio da região conclui aí com um balanço positivo. Quem está aqui comigo para falar sobre isso é Mário Borba, presidente da FAEPA e também do Senar da Paraíba. Mário Borba, boa noite, seja bem-vindo. Quer dizer que o evento foi extremamente positivo? Conta pra gente. Boa noite, eu quero cumprimentar todos os telespectadores e dizer da satisfação de estar dando essa entrevista na noite de hoje. Encerramos hoje a Paraíba Agronegócio com um balanço positivo, levando em consideração o que fizemos essa feira num espaço de tempo pequeno, mas que trouxe um resultado muito positivo para o setor agropecuário da Paraíba. Tivemos aí mais de 1.500 animais aqui no Parque de Expulsão, em Ribeira de Belo. Tivemos várias máquinas, tratores, máquinas, caminhões, equipamento, torneio. Enfim, foi um balanço muito positivo e já saindo daqui com a gata marcada do dia 17 a 24 de setembro de 2023. Ou seja, já terminaram o evento e já estão preparando o outro, né? E teve também aí ovinos e caprinos, que os resultados foram bem gratificantes, né? É, temos aí, nós temos uma caprinocultura muito forte na Paraíba, embora não temos, não sermos o maior rebanho do país, mas temos uma caprinocultura muito forte. A Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Hoje está se investindo muito na caprinocultura e agregando valor aos produtos dessa cadeira. Também a pecuária zebuína também muito forte aqui. Tivemos a presença de vários expulsores aqui, inclusive do estado vizinho de Pernambuco e do Rio Grande do Norte tiveram presente conosco, no sentido de fortalecer cada vez mais a nossa agropecuária. E a Paraíba, por estar no estado, vamos dizer assim, central do Nordeste, a Paraíba tem muitas oportunidades. Estamos recebendo água em cinco direções na Paraíba para crescer cada vez mais o nosso agronegócio aqui do estado. Mário, importante destacar também o trabalho que vocês fazem aí com o Senar, com grandes cursos voltados para a tecnologia, para preparar melhor o homem do campo. Nesse sentido, o que vocês estão trazendo de novidade aí para os nossos amigos produtores? Olha, nós estamos hoje na Paraíba com quase 3 mil produtores rurais em assistência técnica gerencial. Temos um número muito grande também de pessoas fazendo o curso técnico em agronegócio, que temos aqui zootecnia, agronegócio, administração de agronegócio. Enfim, são cinco cursos de técnico em agronegócio e temos três polos da Universidade CNA, dos 56 polos no Brasil. Nós temos três polos aqui na Paraíba, em Alagoa Grande, João Pessoa e Campina Grande. E queremos abrir um outro polo da Universidade no sertão da Paraíba. E fora a capacitação, os cursos que são dados dentro da TIG nossa aqui no estado. Muito bem, os produtores que querem participar, vocês têm todo um trabalho, né? Eu quero aproveitar também para fazer um convite a todos aqueles que estão nos assistindo para o 10º Congresso Internacional de Palmas e Cacos, que vai acontecer no dia 26 de setembro, próximo. E o terceiro, a Agropec Semiagem. Está vindo caravana de Minas Gerais, do Ceará, de outros estados. E convidar também quem estiver nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, a questão do Congresso Internacional de Palmas e Cacos, que vai acontecer do dia 26 a 28 aqui na Paraíba. Já temos 27 países marcando presença aqui na Paraíba. Vai ser um grande evento. Estamos esperando aí em torno de 2 mil participantes. Uma excelente oportunidade aí para se discutir novas tecnologias, né? E dessa forma os produtores se prepararem do que vem por aí. Um evento como esse, que você já está anunciando em primeira mão para a gente aqui, os produtores já podem se inscrever, então? Ah, com certeza. Já está aberta as inscrições. Está aberta já as inscrições há vários meses. Já temos aí algumas, muitas as inscrições estão sendo realizadas. No sentido que a gente possa ter uma frequência muito boa no Congresso. As pessoas que estejam interessadas em fazer suas inscrições, é entrar no senarpb.com.br ou senão pelo www.cacoscongressos.com Muito bem, Mário Borba. Quero agradecer a sua participação aqui conosco. Parabéns pelo evento aí na Paraíba. Todo ano é um sucesso, né? E esse teve um gostinho aí melhor do que os outros que foi presencial, todo mundo podendo conferir de perto todas as novidades, né? Parabéns aí pelo evento. Uma boa noite. Até uma próxima aqui conosco. Tranquilo. Muito obrigado aí. E dizer, realmente, foi depois de três anos, um sacrifício muito grande para a realização desse evento. Mas que todos, todas as entidades, todos os produtores, todos os expositores saíram satisfeitos. Um público muito grande da população, pessoas presentes. É isso aí. Muito obrigado. Sucesso sempre. Obrigado. Obrigado.